Canta né pai? Canta pra caralho Canta mais que todos os cantores Mano, eu imagino Mano Agora vê assim Ele falando essa parada, eu não sabia que era assim Tipo, na hora que registra O cara da música mesmo é quem produziu Então É o fornográfico, mas aí como tem a sociedade do empresário Ele entra como investidor no fornograma Por isso que ele vira o dono também, sacou? Não é tipo assim, eu fiz o bagulho, você vem e toma o bagulho e já era Vira uma pizza né É o bagulho ali, tá ligado? É um projeto Tudo bem, eu tenho o fornograma, mas eu só tenho isso O que eu vou fazer com isso agora? Eu preciso de alguém que tenha um dinheiro, que tenha um investimento, tenha um conhecimento Pra eu poder distribuir ela e fazer a música chegar no povo Tá ligado? É onde o empresário entra E começa a ser dono do fornograma também Porque ele paga por isso, é meio que essa a ideia Ele investiu no seu Projeto ali, na sua música Que foda, mas a sua brisa sempre foi Ser DJ né? Não, nunca foi É que os outros contam a história que o povo é tudo mentiroso Tem umas entrevistas que é tudo mentira Eu falo, mano, nem falei nada disso Quem falou que eu comecei produzindo? É que tipo assim, os outros usam a teoria na RW que eu comecei produzindo Mas eu comecei minha vida no funk, tipo, cantando, por causa do Zé de Gato E eu não sabia produzir, não sabia nada e não tinha dinheiro pra gravar E eu tinha uma vontade de gravar, tá ligado? Eu falei, como é que eu vou fazer isso agora, mano? Aí foi onde eu comecei a vir na internet e aprendi a produzir, tá ligado? E a minha primeira música que eu gravei foi no celular A que eu estourei foi gravada no celular também E sete anos depois, dez anos depois Mó bagulho louco Caralho, mano Nas antigas eu comecei gravando música no celular Porque eu não tinha microfone Aprendi a produzir Produzir no virtual DJ Nas antigas Sabe, é? De duas tracks lá A e B Num lado eu colocava a voz gravada do celular Olha o que eu fazia Pegava o celular, gravava o vídeo E vídeo não roda, né? O que eu fazia? Baixava um conversor Nossa Convertia o vídeo pra MP3 Jogava no lado A no virtual E pegava um beatbox na internet Colocava no lado B Dava o P Que aí roda a voz Do outro lado eu soltava o beat Cava rolando E o virtual ele grava, né? O que você toca ali Ele consegue gravar E eu já ia fazer as minhas músicas Assim que eu fazia E eu gravava no celular Nossa, e a treta pra se encar, velho O beat com Tá ligado? Eu ficava Mó cota E aí errava Tinha que parar a gravação Voltar a tudo Acertar Essa ficou legal Aí deixava o bagulho rolando Gravava Dava dois minutos e meio Eu parava Jogava aqueles efeitinhos No final que tem no FL No virtual mesmo Que ele tem uns efeitinhos De para Treia pra parar Já era Acabou a música Aí eu passava pro celular E ficava enviando na época Infravermelho Lembra do Infravermelho? Minha música nova aí, pai Minha música aí Que eu consegui gravar Colava o celular Nossa, mano